Um dia disseram que eu viveria é miséria E se dependesse de cantar mal conseguiria adquirir moedas Mas fui contra essa situação adversa Independente da plateia Fiz o meu jogo em busca da meta Sensação de fazer gol de bicicleta É o que eu sinto ao calar quem me detesta E a Zé Povinha pousadora de janela vai falar que eu tô roubando Alguém no toque da meca nunca fala do trabalho que eu fiz Em busca da verba ao contrário dos que atacam pelas costas Nós encara testa tempo Em prol da igualdade nós vença Canta em nome da superação pra toda sua bela Mais amor menos guerra Aquele que com ferro fere Com ferro se perra Hoje nós vive festa Mas nem sempre assim era Mas já quebou o lúdia Mas já quebou o lúdia É só Esse é o papel Foi a guerra em busca da vitória Atravesei a fronteira junto com minha tropa Queimei a ponte pra não ter caminho de volta Pedi o pé na capital das lotes A caminhada inverteu centavos e dólar Dostra de giro nas quebrada Vou com meus quebrada Que teve ao lado mesmo na fase escassa Deitando a nave os copos Tô mexendo canas com a bala Que ebola e joga o lobo loucona de bala Superando as dificuldades Descendo a negatividade Não sou nele o Ariel Mas sei que nesse mundo Elas falam que sou raridade Raro por conquistar o espaço na selva E foi como homem leão Não como lagarto Hoje nós temos o bigarupo Estampado na cédula Sem ter caráter desvalorizado Para a gente mais gente Como jovem Com três anos E não nasceu vivo Ele nunca trabalhou Não ganhou na loteria Mas queria como um jornal Eu sou um jovem milionário Rico de saúde Rico de virtude Rico de aprendizado Tô desfrutando toda a positividade Pelo estado Eu sei de tudo o que eu faço E quem não quiser lute Só então depois fruto De tudo que tem plantado De tudo que tem plantado Eu mesmo já fui açougueiro Já cortei cabelo Já entreguei panfleto Já trampei de maeteiro Mas me lembro que eu nunca tive medo Me lembro que meu medo era de não ter medo Tá se afofocando Dizendo de mim no muro Falando esse é mais um vagabundo Sem futuro Eu fui no cor Eu botei forte Mas não botei sujo Eu não carregava maldade Eu só tinha bons frutos E aqueles que diziam Que eu não ia chegar Hoje pó Fócula que nós vai desfrutar De tudo aquilo Que nós te invertendo Riqueza mesmo É poder chegar O que a vida nos dá O que ela leva O que ela tá fazendo O que ela tá fazendo Desde mim Eu já vim milionário Deu tudo o que eu sonhei Mas eu não caro Você que tem muito Pra ser conquistado Esse é o Favelian Acorda cedo pra labuta Vamos a luta Lava o rosto truto Um forte abraço Meu aliado Eu te trombo na curva Que eu vou atrás Da minha melhora Com dois pés na porta Vou dar na mão Da minha veinha Um bolão de nota Esse ano eu saco Da agência Com inteligência Até o Felina Chamada de 1200 A famosa três letras Chamada BMW De presente pra mim mesmo Sem ser meu aniversário Essas é que as ideias Sem curvar no papo Nós tá fortemente Vai mandado Fala mesmo Ou sai vazado Tô com meus bagulho Engatilhado E no que eu e eu O meu truta Só serviu de apêndice Vou persistir pra ter Vou plantar pra colher Eu não quero ter condição Sem ter meu proceder Vou persistir pra ter Vou plantar pra colher Não quero ter condição Sem ter meu proceder Vou persistir pra ter Vou plantar pra colher Vou plantar pra colher Não quero ter condição Sem ter meu proceder Vou persistir pra ter Vou plantar pra colher DJ Faveliano Tá no beat Dias atrás Andava entristecido Mas lutei e corri atrás Fiz fica tranquilo Tá na sua mão Fica na escuridão Ou buscar o brilho Onde o pai faz iluminação Nada vira instinto Avisa lá que os tempos Tá mudado E os menor que batia a card Jogava atrás E mal tinha centavos Venceu em tal placo Roncando o cavalo Chavôs ao máximo Morte Gira em São Paulo Um brinde a todos aliados Que teve do lado Quando tá Não teve jeito Roncando no gueto Nosso time preto Viva o vivendo Em cima da humildade Postura e respeito Tipo brother Raridade A coroa rica Saúde Prosperidade E na rua Nós invasamos Virando em uma Levando as pra casa Muito louco de cachaça Conscientemente 4M tá na caça Atrás da taça Faz fumaça Quem vier na conta Nosso time Taca marcha Ela sabe Tá propício Se envolver E por isso Hoje eu vou marchar você Se ficou fácil Tá leve O nosso bonde Vai chover Salve Cassiano Vinge Hoje te dão play Paveliano Tá no vídeo Forte abraço Mano wing Tá ligado Os pretão Tá no poder Agora é fácil Fim dizer que se amarrar No pretão Até é difícil Com viver Com toda essa situação Que situação Agora é fácil Fim dizer que se amarrar No pretão Até é difícil Com viver Com toda essa situação Tô longe de buchiche De beco De maldade Cabelo na régua Trocando Nova CB Tipo um soco Na cara Dos playboys Da sociedade Eles não Aguentam Ver os pretos No poder Giro louco De envolvido Padrão Celebridade Só já te respondo Essa também é nova Eu quero ver Quem que já ouviu Essa daqui Tio Essa daqui Tá andando Eu me matei Magaliano Jesus é o direção No caminho obscuro Enviou seus ódios Pra ser meu farol Até pensar Te ver Pra te testar E te guiar Quem Deus reúne Que não vai desampar É momento algum Na oração Eu peço o Senhor Amém A família Tá bem O resto É resto Pra te usar Vitória É bem O deserto Mas nós já Tá predestinado Ao sucesso A ponte Do impossível Eu atravesso Pra pegar Meu ponte De ouro Do outro lado Os pico Torce Pro regresso Eu fico Mais abençoado E de pé É que eu tô Correndo De RS4 Trampo No silêncio Quem não é visto Não é lembrado Não é lembrado Só vai lembrar De mim Se eu passar Da quebrada E o Zé Pou Vem Veste Joga pra cá Os meus planos Não conto Mais nada O que ninguém Sabe Ninguém Estraga Nós tá na bala Pra ficar rico Suar na cara E o sacrifício Como três balas Sigo no trilho Sem dar milho A caminhada É bem difícil Tô na parada Desde o início E nós não para Vai como um míssio E pra Deus Tudo é possível E pra Deus Tudo é possível E tem paveliano E os dois Não fica possesso Quando eu atravesso De foguete Tirando Tchau 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 Tchau